É galera, estamos aqui pelo centrão de Porto Monte, eu pensava que era o lago aqui, a região dos lagos, mas não é, aqui é o oceano, o oceano pacífico. A equipe da da Esquisa, eles chegam ao läuto da Sagrada, o oceano, 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 a região dos lagos, oceano, 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 a região dos lagos, oceano, oceano, oceano. Está à esquerda? Ronaldinho, veja esse ali. Ronaldinho, velho. E a marca. Acontece o R blank. É uma na minha direita, pois eu sempre vou ver. Rápido? Agora ele foge, né, tipo, pedido, 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 obrigado. É 1.800 metros. Com a 5ª da esquerda da segunda área. em um barco de milha, ele é a esquerda da Cervantes esse é o centro de Porto Mônico agora é o mercado principal agora eu trago o tradicional que está aqui o Ministério de Adresa do Ciclê é de aqui né é Siga na direção sul na Bernardo e em direção a Luz Pastores. Em um quarto de milha, vire à direita na Benavente. Mercado Municipal Cueto Monte poderá fechar uma hora depois que você chegar. Esse trajeto evita uma via interditada na Avenida Presidente Banes. Você está no melhor trajeto. Você chegará às 6h40m. Tira esse... na braca aí. Só que ele avisa coisas importantes. E olha só porque ele está deixado aqui. Estará ali. Nossa. Tem uma igrejinha bem reta na outra rua. Está fechada as lojinhas. Aqui é 31, né? Quase que eu passo reto. Vocês estão lentindo, né? Fechando. Uhum. Fim. 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 . . . . E aí A Catechada Não é? Uma coisa aqui Olá, eu vou deixar mais um pouquinho De certo? Não, eu vou deixar mais pra cá Ah, então deve ser outra Tem que descer a gel com ele, cheio de placa Onde está o ônibus para o municipal? Tem uma cidade grande aqui, olha Olha que pena Interessante, não é argentino o semáforo é só do outro lado da rua Aqui tem na frente e tem atrás Parou? Aqui Aqui é o mecânico Tem cara fazendo um malabarismo Aqui os carros já são um pouco mais diferentes do que a do argentino É lá, é mais popular né Eu vi bastante Toyota Ativa, lá também vi bastante Ali ó, a massa dele é branca Entendendo? Ele é pior né Tá maiores e bussas Tris, hein? Ele é ruim Ele é bom, né? Ele é bom, tá? É bom Olha aí, na frente tu vai entrar direita Aqui? É aqui? Já pôs isso aqui Você recalculou? Estou passando bem para o salão Estou passando mal por ele Acho que é forte, cuidada de um quilo, os dentes, de fato, assim, né? Como se sente forte, o grande estômago, o monte de peso A gente tem que dar a comer, né? A gente não dava na balsa, não conseguiu ver para comer comida sólida E aí, que estrada estranha, cheio de lambada A gente tem que dar a comer 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 É, oito e vinte e oito da noite O sol está lá em cima ainda Estamos indo para a região dos lagos Ali no nome da lagos Alain Link Região conhecida como Fruf Lá